Muita gente se reuniu na tarde desta quarta-feira para participar da missa e procissão de São Benedito. A igreja estava lotada de fiéis. Após a missa teve início a procissão que vem para finalizar mais uma edição da já tradicional festa. A procissão de São Benedito que é como assim o coroamento desses 13 dias. Tanta gente já está aqui em torno da igreja, tudo preparado para começar essa grande manifestação pública de fé em Deus e no Deus que Benedito acreditou e que nós também acreditamos. Pelas ruas da área central, muita música e cores. Todos os anos eu participo, eu tenho muita fé, já alcancei graça com ele. Todo ano a gente pede muita saúde para poder retornar no outro ano e ele sempre atende. Eu já acompanhei a pé, descalço, descalço e recebo toda a graça que eu peço ao Benedito. Por ser um encontro que já acontece há mais de 100 anos, muita gente participa porque já é uma tradição familiar. Meus avós, minha mãe, meu pai e desde criança a gente foi criado na fazenda, na roça, a gente vinha na festa do Benedito. Desde menininho assim, eu, meus irmãozinhos, todo mundo. A procissão não reúne apenas católicos, mas pessoas de outras religiões. O grupo da Casa de Oração Filhos de Emanjá já participa há 5 anos. Nós estamos aqui, Vídeo Jumbanda, porque nós queremos mostrar a nossa fé que nós temos no nosso santo, em São Benedito, a nossa cultura. A procissão de São Benedito é conhecida por levar alegria pela cidade e atrai pessoas de todas as idades. Prova disso são os pequenos caiapós do bairro São José, que já aprendem desde cedo a não deixar essa tradição cultural se acabar. Tradição que tem se mantido viva há anos pelos seguidores do seu Pedro Caiapó. A gente está aqui, é muito feliz de estar representando aqui os índios. Cultura que a gente tem que desenvolver sempre e aturar muita responsabilidade da gente, ajudar eles. Pra mim é bom porque a gente sai da rua, aprende mais. É legal porque a gente pode sair da rua, pra não ficar mexendo com droga, pra vir pra divertir. Mesmo aqueles que não participam acompanham de perto das calçadas a procissão de São Benedito. É um momento muito bonito, que eu venho já todo ano a gente participa e quando não vem faz falta, sabe? A gente sente falta da procissão. Essa procissão é linda, maravilhosa. Todos os anos eu venho com muita fé e é tudo de bom.